salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de eta 5 online trazendo aí galera o método de você levar trajes do modo diretor sem duplicar a ave tá galera esse esse vídeo aqui pessoal ele é uma continuação beleza de um vídeo anterior aí que eu postei no canal beleza de você está congelando tá a máscara que não desbuga tá bom você vai tá salvando 10 trajes aí com a máscara que não desbuga beleza assim depois que a gente leva o primeiro a gente vai voltar no modo diretor beleza vai estar lá os trajes adicionados nos favoritos beleza e aí a gente vai estar fazendo esse método aqui que eu vou ensinar pra vocês de estar levando os trajes sem precisar ficar duplicando a ave beleza galera pessoal eu queria mandar um salve muito especial também indicar também galera um parceiraço aí um grande um fenômeno de traje do modo diretor tá galera o cara é fera demais tá o meu salve especial para o mano enoque galera do canal em glitch tá bom pessoal é um parceiro muito humilde um cara muito top tem um grande sucesso no youtube tá bom ele posta muito vídeo de traje de modo diretor modo criador o cara para mim é o melhor canal que tem aí que eu possa indicar de traje tá galera é o m glitch humano enoque parceiro muito obrigado aí pela consideração que você tem por mim é a mesma que eu tenho por você tá bom irmão muito obrigado galera para conhecer o canal do enoque eu vou deixar o link no topo da descrição tá bom ele grava trajes aí para ps4 tá bom mas também funciona pônei também e ele também explica por onde tá galera então eu queria deixar aí é o meu enorme reconhecimento para esse parceiro da gente aí tá bom valeu enoque tamo junto parceiro tá bom galera então é o seguinte vamos lá que que a gente vai fazer aqui galera a gente vai usar essa missão aqui beleza que é da desafio contra o relógio beleza eu vou mostrar aqui essa semana ela já mudou né na verdade ela mudou hoje tá galera ela tá bem aqui tá bom nessa localização aqui do mapa beleza então vamos lá galera vamos tá entrando pegando um carro de rua beleza isso aqui não vai dar porque eu sei que ele é super né deixa eu sair aqui vou pegar esse aqui não deu tempo peraí aqui ó tá bom então vamos tá pegando um carro beleza de rua e vamos tá subindo tá no modo história mas primeiro a gente entra aqui ó seta para a direita iniciou a missão seta para baixo esse personagem do modo história confirma a mensagem de alerta tá galera aí a gente vai lá para o modo história beleza beleza pessoal chegando aqui no modo história a gente vai apertar o menu de interação que é o select beleza clica em modo diretor pessoal é eu quero deixar claro também aí que também tá na descrição desse vídeo é o link do vídeo anterior para continuar fazendo esse vídeo aqui vocês primeiro precisa ter feito de congelar as máscaras que não desbuga então vou deixar também na descrição beleza para vocês ver aí e aí depois vocês vai fazer esse vídeo aqui beleza então galera vamos clicar aqui em atores animais beleza vamos é entrar com uma ave aqui para o modo diretor selecione confirma beleza chegando aqui galera aperta menu de interação vai aqui em localização e vamos clicar em cadê telescópio é telescópio beleza clica em telescópio beleza vai aparecer em uma localização aí que para mim tá é o melhor local tá bom galera mata na água e tal eu tô falando para mim se for para vocês também façam dessa forma tá é uma localização onde tem uma rua bem movimentada beleza onde a gente vai ter que matar essa ave aqui tá bom galera então pessoal a gente precisa também tá mudando nosso modo de mira beleza aqui mesmo aqui você já pode apertar start vai vir aqui em configurações controle e deixa mira livre assistida beleza vamos usar essa mira aqui porque quando a gente morrer com ave a gente vai ficar numa tela preta infinita beleza assim é com modo de mira diferente a gente vai clicar no amigo que tem jogando gta e aí vai desbugar daquela tela preta beleza vamos lá galera ó alinho aqui na avenida beleza vamos estar segurando o menu de interação tá bom deixa em sair do modo diretor vai de cara no chão ó antes de bater clica confirma as duas vezes tá bom galera isso é tudo é certo beleza vai ficar numa tela preta e aí vai aparecer aquela imagem que a sua ave morreu tá bom então beleza galera veja que morreu tá bom caso vocês não consiga de primeira pessoal é só vocês né repetir o processo até ela morrer beleza então vamos lá galera ó tela preta infinita tá bom menu do xbox beleza e aí a gente vai achar um amigo que esteja jogando gta e vamos dar um clique aí para entrar na sessão dele tá bom vai vir a primeira tela de alerta beleza a gente vai confirmar a primeira tela de alerta e a segunda a gente vai cancelar e vai desbugar da tela tá ó confirma a primeira cancela a segunda beleza desbugamos tá bom menu de interação modo diretor tá bom e agora galera vamos tá naqueles tá indo naqueles trajes que eu adicionei no modo diretor tá tudo adicionado aos favoritos beleza escolhi atores do favorito então por isso que eu falo é isso é uma continuação do vídeo que foi uns dias atrás aí o último vídeo de modo diretor que tem aqui no canal de congelar as mascaras que não desbugas tá bom então esses alguns trajes que eu tenho aqui beleza também vou tá trazendo para vocês galera na sequência como você leva tá esses trajes aqui com a bolsa verde tá bom galera muito top tá então vou tá escolhendo este daqui mesmo tá ótimo esse aqui xadrezinho vamos levar esse todo xadrez aqui tá bom galera então galera é bem básico bem de boa não tem dificuldade esse que é muito top tá mas primeiro tem que fazer o verde que eu deixei na descrição tá de congelar as máscaras que não desbuga tá bom que assim eu consigo voltar aqui e sair levando todos os trajes que eu escolhi lá no modo diretor beleza então galera ó vou tá vindo aqui menu de interação sair do modo diretor beleza e agora quando a gente chegar aqui no modo diretor beleza a gente vai dar um join em um amigo que esteja jogando do gta para ir para a sessão dele para a gente poder tá levando esse traje aqui tá bom galera vou aqui no atide mesmo tá bom o guard tá bugado nele vamos em outro então vou aqui no cacarito vamos ver se vai esperar aqui carregar lá tá carregando beleza confirma não tem problema pode confirmar modo de mira diferente também tá bom e aí a gente vai subir para as nuvens aqui é só aguardar o da minha mensagem de erro a gente vai confirmar também então galera beleza veio a mensagem de alerta tá bom vamos tá confirmando essa mensagem de alerta e aí é só a gente aguardar e se tudo correr bem vamos tá aparecendo com o traje na sessão online beleza aí galera ó então aparecemos com o traje show agora pessoal é só a gente tá indo é numa cara numa loja de roupa beleza vamos tá salvando e aí a gente vai cometer sucesso Na hora que ele restaurar Vamos apertar o menu de interação Vamos vir em estilo Se tiver o nome que você colocou no traje Beleza, o traje salvou, tá show Agora se não tiver Infelizmente tinha alguma coisa Alguma palavra mod, algum item no traje Que não salvava, beleza galera Então eu vou acabar por aqui, tá bom galera É só vocês fazerem esse processo aí pra estar salvando Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Fique com Deus e até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto